A gente está de volta aqui com o nosso SBT interior. Vamos falar de aumento, viu gente? Tarifa do transporte coletivo em Presidente Prudente vai ficar mais cara mesmo, viu? A partir de quinta-feira, o preço subirá para R$ 3,25. Que absurdo, hein? O reajuste foi determinado pela Justiça no começo do mês e a Prefeitura recebeu o prazo de 10 dias para acatar essa decisão. Hoje foi publicado o decreto que institui o reajuste, ou seja, que autoriza e confirma que o reajuste vai ser feito a partir da quinta-feira. Só para você entender melhor essa história, o aumento foi um pedido das empresas que operam na cidade, tanto a TCPP quanto a Prudem Express. Elas alegaram à Justiça que vem atuando há mais de oito anos com prejuízo. Que coisa, né? Oito anos trabalhando no vermelho aí segundo as empresas e não estão ganhando dinheiro com essa operação. Bem esquisita essa história, né? A Prefeitura também informou que o contrato com as empresas de ônibus será prorrogado sétima vez. Pela sétima vez nos próximos dias. É uma coisa que se arrasta desde 2012 e de contrato emergencial e atrás de contrato emergencial. Eles vão empurrando com a barriga, como a empresa fala, operando no vermelho e o povo pagando mais caro. Um serviço que não presta, como nós já mostramos aqui no nosso SBT interior, e vai ficando. A Prefeitura não consegue dar continuidade a esse processo de licitação. Agora vai ficar para o próximo prefeito, afinal está prorrogando até o comecinho de 2017. Então quem assumir a Prefeitura que pegue essa bomba ou descasque esse abacaxi, como diz o ditado, aí tente resolver esse problema. A gente sabe que a questão do transporte público, acho que em toda a região, em todo o Brasil, enfim, é uma máfia, né, gente? É difícil conseguir mudar a questão das empresas de ônibus em várias cidades da região. A Aracatuba enfrenta o mesmo problema aí, de não conseguir licitar o transporte. Por aqui tem uma questão da aprovação do plano de mobilidade urbana. Em Prudente, a licitação foi contestada por uma empresa que estaria participada ali da licitação. Enfim, fica esse jogo de empurra e empurra. E quem anda de busão todo dia está sofrendo, né? Conta para mim como é que está a andar de ônibus aí na sua cidade. Manda um ato, 18991453155. 991453155. Fala para mim como é que andar de ônibus aí, se a qualidade é boa, se não é, se está caro, se não está. Daqui a pouquinho eu leio a sua participação aqui no nosso jornal, combinado?